Então meu povo, segundo vídeo aqui do Domingão, hoje é 5 de março de 2023 Eu fiz ali na praia de Maragogi, que fica ali atrás Então ali está a cidade de Maragogi Eu mostrei no vídeo anterior, logo mais cedo, como está aí a praia de Maragogi Agora a gente vai dar continuidade pela praia do Burgalhau Mostrando aqui a praia do Burgalhau para vocês, que é uma praia bem tranquila aqui quanto a movimentação Tem algumas estruturas bacanas Ali na frente está a praia de Maragogi, então deixando a praia de Maragogi para trás Segunda parte do vídeo aqui pela praia do Burgalhau Então vai seguindo aí meu povo Um vídeo pequeno, mostrando para vocês aqui a praia do Burgalhau nesse Domingão A maré está subindo A praia do Burgalhau fica ao sul da praia de Barra Grande E ao norte da praia de Maragogi Praia de Barra Grande, que é onde tem o Caminho de Moisés O Caminho de Moisés que a gente recebe muitas perguntas Sobre ele Você vai encontrar descoberto, como é que é O Caminho de Moisés depende da maré E pra encontrar ele aí descoberto tem que vir na maré 00, 01, 02 Aí consegue ver ele bem Fora isso, fica difícil de ver ele descoberto Então vamos seguindo Aqui na frente está a Foz do Rio dos Paus Até falei no vídeo anterior que não sabia como é que estava Mas cavaram aqui Pra ele voltar pro curso original, vamos ver se a gente consegue atravessar Porque a maré já está meia alta E vamos ver se dá pra passar aqui Se não der, vamos ver o que a gente pode fazer Se dá pra continuar o vídeo ou não E olha aí a Foz do Rio Será que a gente consegue atravessar isso aqui? Fazer o teste, deixar as bicicletas aqui E vamos ver a profundidade que é isso e a correnteza A maré subindo é desse jeito Bom que vocês já vão vendo aí Como é com a maré alta aqui Que não dá pra atravessar alguns rios de Maragogi De uma praia pra outra Mas vamos tentar aqui ver como é que é o negócio Se está a fundo, se dá pra passar com a bicicleta ou não Fala aí meu povo Olha o Juno Sabino passando ali Juno Sabino, meu parceiro de pedaço hoje Está dando pra passar Porém está com uma certa correnteza É um certo trabalho aí Mas a gente vai passar aí Pra seguir com o vídeo do Burgalhau pra vocês Pois é meu povo Nesse nível de maré a gente ainda conseguiu passar Mas quando a maré subir mais O negócio vai ficar feio por aqui Então vai deixar essa dica Entre as praias de Maragogi e Burgalhau Tem esse rio Pra o sul nós temos outro rio Entre Maragogi e Camacho Que é outra praia E depois Nós temos o rio entre São Bento e Japaratinga Então são esses os rios Onde vocês tem que ter cuidado Que na maré alta não vai conseguir passar Que dá muito trabalho Não vai arriscar Porque a gente passou aqui Eu fiz o teste já como eu conheço Pra ver a profundidade e tal Eu sei nadar Então se você não conhece aqui Não vai inventar de passar Porque pode o rio te arrastar aqui Entendeu? Então você pode não tomar pé Pode estar fundo demais Então deixa a dica pra vocês Tomem cuidado com a maré alta Não tente atravessar esses rios Mas vamos seguir aqui pela Praia do Burgalhau A aventura faz parte da nossa vida É isso que a gente gosta Então vamos só seguindo por aqui Filmar essa praia pra vocês Nesse domingo maravilhoso É uma praia que tem um azul incrível também O Burgalhau é muito bonito Vou fazer um vídeo aqui Tentando fazer um vídeo curto Já tivemos um vídeo hoje Mostrando ali a orla de Maragogi Agora Deixar aí Mostrando o Burgalhau E se eu conseguir pedalar aqui Se eu conseguir pedalar Tenho que empurrar um trecho Essa praia do Burgalhau Foi a praia que eu mais tomei banho Durante minha infância Eu morava aqui em Barra Grande Burgalhau faz parte de Barra Grande Então eu tomei muito banho nessa praia Aqui fica o Bar do Joel Mais restaurante do Joel Fechada maravilhosa Preço muito bom Tem estrutura aqui pé na areia E tem lá a estrutura do bar Muito bacana Ele fica no encontro aí do rio com o mar Você vai ter de um lado do bar o rio Do outro lado o mar Muito bom E o trecho mais belo Com águas mais bonitas De Maragogi Começa daqui pra frente Então aqui nós temos o Pontal do Maragogi Que é um receptivo Bem tradicional aqui de Maragogi O pessoal vem muito aí Uma estrutura gigante Que tem cenários nessa praia Aqui mais lá na frente Pra vocês tirarem fotos Lembrando que cenários são pagos E ainda tem gente que reclama do cenário Sem querer ser grosso Mas quem reclama do cenário Deveria trazer o seu de casa Pra ver o trabalho que dá Eu quero pagar 5 reais pra tirar uma foto A gente vai só seguindo Meu povo aqui de praia fora Você que nunca viu o Praia do Burgalhau Aqui no canal Vai vendo a primeira vez A gente tem vários vídeos aqui no Burgalhau No Burgalhau tem passeio de helicóptero Lá na frente temos corações Desenhados no chão né Com casca de coco O pessoal tira fotos lá Sobe-se numa árvore E de cima tira Uma foto maravilhosa Ainda mais com esse mar azul de fundo aí A foto fica incrível Lá na frente é Barra Grande pessoal Termina aqui Praia do Burgalhau Chega pra Praia de Barra Grande Eu vi muita gente chamar errado Chama de Praia Grande Praia Grande é uma praia de São Paulo O povo chama Praia da Barra Grande Aqui de Praia Grande É igual Praia do Xarel Já vi muita gente chamar de Praia do Xarel Inclusive em vídeos no Youtube Quando vem filmar aqui Logo depois de Barra Grande A gente continua Chega lá em Antunes Barra Grande e Antunes Eu acho que hoje em dia São as duas praias mais procuradas aqui De Maragogi né Sendo que Antunes Foi muito propagada Quando era mais vazio Quando não tinha tanta estrutura Quando a praia era mais clean Muita gente hoje Quando chega se depara com muita estrutura Antunes já não é a mesma praia De uns 5, 6 anos atrás Eu na minha opinião Era bem mais bonita Só que o mar continua com a sua beleza A gente tem uma água belíssima em Antunes Quando a maré é baixa Bancos de areias incríveis Piscinas reatorais maravilhosas Nessa parte do mar Eu acho da hora Já quem procura estrutura Tem muita em Antunes Muita mesmo Barra Grande tem também Uma parte da praia Tem muita estrutura Outra parte é bem tranquila Não é toda a extensão Da praia de Barra Grande Que vai ter estrutura Tem um azul espetacular E outra propaganda também É o Caminho de Moisés né Que muita gente vende Como se fosse um lugar Vazio Com poucas pessoas Um banco de areia descoberto De mar adentro Com pouca gente Mas na verdade Parece uma feira Então aqui no canal Vocês se atualizam Sobre esses lugares Vai vendo como realmente eles são Pra divulgar É bem tranquila Esse trecho que a gente passou aqui Agora depois do pontal Não tem estrutura Aqui é que tem Uns flats Isso aí é um chalete pra alugar Mas na frente ali tem restaurante Restaurante do Burgalhau Logo depois tá lá o Os corações O pessoal do Burgui Tiram fotos Eu vou até subir ali Pra mostrar a vocês Como eu sempre faço É bem difícil pedalar aqui Tô meio ofegante Porque tá pesado A bicicleta tá derrapando Muito aqui na areia Mas vamos chegar até ali O final da praia Como eu falei É um vídeo curto Comparado aos nossos vídeos Que são sempre longos Então eu vou mostrar pra vocês Ali na frente Onde os bugs param Pra tirar As fotos do pessoal Quer dizer Os bugs não Os bugueiros Pra tirar as fotos Do pessoal E aqui fica o restaurante Do Burgalhau Tem acesso da rodovia Pra sair aqui Meu povo Você pode vir aí Da rodovia E sair aqui Eu vou subir Vou voltar o vídeo Ali de cima Pra mostrar ali na frente Onde o pessoal do bug Tiram Suas fotos Então pessoal Tem a estrada Que vem lá da rodovia Vendar aqui Aqui você pode parar Seu carro Tem espaço aqui Pra parar o carro Aqui na frente também Estacionamento gratuito Aqui a beira-mar Já saiu ao lado Do restaurante Ali Mais na frente Fica o pessoal Do helicóptero Vou mostrar ali na frente Onde o pessoal Tira umas fotos Onde tem os corações Muito bonita aqui Então você vai fazer O passeio de bugue Passa por aqui Tem outro trecho Semelhante a esse Lá na praia De Antunes Então o carro Só chega até Ali na frente Vocês vão ver Que tem uma plaquinha Dizendo que A área de proteção E é somente Para bugs Credenciados O azul do mar Espetacular lá atrás O povo para aí Haja fotos E haja poses Aí você sai Com aquela foto Exclusiva Aqui de Maragogi Desse ponto aqui Que é muito bacana Como lá em Maracaípe Tem o coração Com casca de coco Com o nome Maracaípe Aqui tem o nome Maragogi E aqui na placa Está aí Acesso exclusivo Para bugs Proibido tráfego De outros veículos Então o carro Só vem até aqui E daqui para frente Somente os bugs Então olha aí Do pessoal Para tirar as fotos Com esse marzão De fundo aí As fotos ficam bacanas Demais Então vale a pena Vale a pena Fazer o passeio De buguei Para passar Muito bom É isso aí E aí Fala um pouquinho De teu passeio Então Meu passeio A gente percorre Tanto as pré Aqui de Maragogi Que são as cinco Principais praia Ponta do Mangue Praia de Antunes Xarel Barra Grande Burgalhau Tanto Que é um passeio Que vai até milagres Que é o dia inteiro Aí Para nós para tirar as fotos Aí Dá uma atenção pessoal E tem a garantia Só paga se Se não gostar Não paga nada É tudo E é segurança Arrasta para cima E marca no Instagram Simpatia Maragogi É nós O único Valeu Então pessoal Vocês viram aí O bugueiro desenrolado Faz um passeio bacana Aqui Vai trazer vocês Para esses cenários Maravilhosos Além de fazer também Lá pro lado de São Miguel Dos Milagres Como ele falou Muito da hora Ali tá o helicóptero Você quer fazer Seu passeio de helicóptero Acho que hoje Não tá funcionando Tem ninguém por aqui Mas é muito bacana Tem dia que esse helicóptero Aí é o dia todo Fazendo passeios A gente vê ele passar Várias vezes Aí ao longo das praias Aqui tem mais Cenários Para tirar fotos Olha só O pessoal aproveita mesmo Tem que aproveitar Tem que desfrutar De Maragogi mesmo Muita gente só vem aqui Uma vez no ano Muita gente só vem Dois em dois anos E tem que aproveitar mesmo Viagem longa Gasta muito Então Tem que aproveitar Maragogi De verdade Olha só E os burgueres São desenrolados E ensinar as poses Para o pessoal Aí E vamos só Seguindo Vamos só Seguindo aí Pelo burgalhau Atualizando vocês Nesse domingão Mostrando esse Paraíso Chamado Maragogi E eu sou Bem sincero Com vocês E eu sou Apaixonado Por essa água Sou apaixonado É para onde eu mais olho Aqui na Quando eu estou passando É para a cor dessa água Meu povo É lindo demais Olha só É um espetáculo A gente tem que tomar cuidado Aqui porque São vários burgueres Passando A gente de bike aqui Fazendo esse percurso Para mostrar a vocês Vamos sair na frente Do hotel Aqui de De burgalhau Que é o hotel Praia Dourada É o único hotel Aqui da praia Não tem pousadas Aqui também Nessa praia Do burgalhau É por isso que É uma praia Bem tranquila Bem sossegada Mas vocês viram Que tem restaurante Tem receptivo E paisagens Belíssimas Não é uma praia Muito extensa Aqui na frente Fica o hotel Vou só chegar aqui Para mostrar E já vou descer Ali na praia Então meu povo Aqui os bugs Continuam O passeio deles Aqui fica o hotel Praia Dourada E ali está a estrutura Do hotel Então eu vou Voltar só um tiquinho Aqui Para sair na praia Mostrar o restante Da praia Para vocês Que ia estar terminando Então não é uma praia Muito comprida Mais um pessoal Tirando fotos Aqui com o bug Invadir o cenário Do povo aqui Para sair na praia Vou mostrar o restinho Da praia A praia que termina Ali na frente No pequeno riacho E aí vai dividir Com a praia De Barra Grande A gente saindo Daqui a beira mar A gente vive lá Era para a gente Estar vendo Um azul mais bonito Porém a nuvem Passou justamente Agora na frente Mas ela vai sair Aqui para a gente Terminar a praia Vocês vão ver Que azul Interessante Esse azul daqui Trecho do mar Aqui na frente Ao hotel Com a maré alta É um pouquinho Mais fundo Então vocês tem que ter Cuidado com criança Muito pequena Mas com a maré baixa É bem tranquilo Tomei muito banho Nesse trecho aqui Quando era criança A gente Foi criado aqui Em Barra Grande E era praticamente Todo dia aqui Tomando banho No burgalhau Gostava demais Desse trecho Na Força do Rio Também Tomei muito banho Ali onde aqueles Burgos tiram fotos Que antes não tinha Aqui do lado esquerdo A estrutura De praia do Do hotel Praia Dourada E aqui Enfrenta o hotel É dessa curma Um azul muito bonito Ali em Barra Grande Começa aquele azul leitoso De Barra Grande Até mais ou menos A Praia do Dourado Tem um azul bem leitoso A beira do mar E é um pouquinho Diferente desse aqui Se você quer ver Uma água bem cristalina Já a beira do mar Tem que pegar Um horário de maré Mais baixa Praia de Antunes Praia de Ponta de Manco Praia do Xarel Praia de Peroba Você consegue Pegar uma água Mais cristalina Já a beira do mar Esses trechos aqui É mais difícil Porém o azul É bem intenso Água cristalina Chama atenção O azul também Chama atenção Porém cada praia Com sua particularidade Se você chegar somente Aqui no Burgalhau E ficar somente no Burgalhau Com certeza Você não vai conhecer Maragujim Em sua totalidade E é claro Pra aproveitar Um cenário desse Vocês vão precisar De sol É o que eu sempre falo Eu estou citando muito Isso nos últimos vídeos Porque Tem muita gente Que reclama Da praia Que não é o que falaram E tal Porque As fotos de Instagram São de dias ensolarados Tudo bem bonito Muitas fotos editadas E a pessoa chega aqui Num dia no brado Ou no inverno Não vê nada disso Aí fica meio que revoltado Então Não é porque eu tenho Canal no Youtube Mas eu recomendo Assiste os vídeos de Youtube Você vai ver uma coisa Mais completa Sem maquiagem Não é só uma foto Estática lá parada A gente vai mostrando aqui Cada trechinho da praia Falando pra vocês Como funciona A gente não deixa De filmar no inverno Pra mostrar a realidade Que o mar suja Que não é a mesma coisa Entendeu Que você também Pode ter chuva no verão Você pode ter sol no inverno No clima a gente não vai A gente não controla A gente não vai dizer Qual dia que vai chover Qual dia fazer sol Você vem na sorte Porém os dias Com mais incidência Os meses com mais incidência De sol Fica aí De setembro Até esse mês de março São os meses aí Mais seguros Pra se viajar Encontrar Esse cenário Então é isso Vou terminar o vídeo Por aqui Ali mais o pessoal Fazendo imagens No bug O pessoal gosta muito E vocês veem aqui As fotos no verão Elas vão ficar com qualidade Vocês viram que o mar Tá bem azul Então o ângulo Que se tira ali Ele vai pegar Esse azul incrível Por trás do bug Que vai dar o contraste Com a pessoa Com o bug Que tá ali parado E fica aquela foto Sensacional Então acertando aí Pegando as dicas Pra qualquer lugar Que você for viajar É muito importante Pegar dicas Pra não ter decepção Pra saber a época boa Entendeu Se você vai pra um lugar Que sabe que não tá Na época boa Você pode mudar Seu roteiro Pra outro lugar Então adaptar aí Roteiro Pra outras situações Pra não Se decepcionar Então tenta Passar as dicas aqui Infelizmente Muita gente que vem Não assiste nosso canal E daí Eu vejo Eu acompanho muito As notícias no Instagram Muitas páginas E eu vejo Algumas reclamações Sobre essa questão De cor de água De tal De clima Isso é bom Dar uma pesquisada Bastante Porque se gasta muito Pra viajar Então É igual quando a gente Vai comprar um objeto A gente tem que pesquisar Muito antes de comprar Eu vou dar só uma esticadinha Aqui já é o final da praia Vou dar uma esticadinha Até Barra Grande Só até aqui na frente Pra mostrar Um pouquinho do azul De Barra Grande Aqui tem um pequeno rio Que divide Burgalhau e Barra Grande Esse riozinho aqui Tem épocas que não Ele não escorre Para o mar Fica fechado Por enquanto Está escorrendo Mas tem época Que não Deságua no mar O rio lá de baixo Está cheio Então A gente passava Muito por aqui Quando criança Tomava muito banho Aqui Pegava caranguejo Aí nesse mangue E aqui eu só quero mostrar Para vocês No final do vídeo Como está A cor do mar Aqui em Barra Grande O mar de Barra Grande É lindo demais Lindo Lindo demais Então saímos ali Do Burgalhau E vamos agora Aqui terminar o vídeo Em Barra Grande Deixa eu mostrar Para vocês aqui Olha A cor dessa água É um espetáculo Né pessoal A gente está A Casa Amarela Com o amigo Félix Trabalhou Ele Quer um vídeo aéreo Estou devendo esse vídeo Mas eu vou fazer Félix Félix sempre acompanha Nosso canal Vou fazer um vídeo Ali para mostrar Por cima Daquela Casa Amarela Tem uns vídeos ali Mas já faz um Tempozinho Então Vamos continuar aqui Ali é bem estiloso A frente do Burga É a cara de mal Alguns tem uns Bugs bem personalizados Aqui na região É igual Porto de Galinhas Então aqui Vejam só o azul Olha só Esse azul de Barra Grande É demais É muito bonito Imagina se não tivesse Essas construções Fossem tudo coqueiro A beira a maia Era lindo demais Então é isso pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Essa é a Praia de Barra Grande Vocês viram ali atrás A Praia do Burgalhau Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu